François Hollande e Matteo Renzi assumiram o compromisso de dar continuidade à construção da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lyon e Turim através dos Alpes. Depois de uma reunião no Palácio do Eliseu, o presidente francês e o primeiro-ministro italiano indicaram que a Comissão Europeia vai receber na quinta-feira o pedido de financiamento de 40% dos trabalhos 3 mil milhões de euros para o período 2014-2020. Hollande afirmou que é possível dizer agora que a ligação Lyon-Turim está lançada. Vai demorar algum tempo a ser construída, mas já não existe nenhum obstáculo à realização desta obra. Anunciado pela primeira vez em 1991, o projeto é vivamente contestado por associações ecologistas e partidos e grupos opositores. O túnel através dos Alpes, que permitirá a ligação de TGV entre França e Itália com a inauguração prevista para 2028 ou 2029, tem um custo estimado de 8 mil e 500 milhões de euros. Tchau, 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 tchau!